Com água na chaleira, chimarrão na mão Vem a Venâncio Aires, a capital nacional do chimarrão A festa que reúne amigos, sem sabor de tradição Venachim é o nome dela, a festa nacional do chimarrão Venachim, 30 anos, de 5 a 15 de maio, em Venâncio Aires A festa nacional do chimarrão